Música Olá galera, hoje eu vou mostrar pra vocês sobre a nova atualização aqui do Adoption Então, bora pra diversão E galera, aqui no meio tem a contagem regressiva que o Unicorn e a Belie estão segurando, né? Para outra atualização dos pets aquáticos E galera, se vocês observarem aqui no cantinho da tela vai estar 3 interrogações em 7 dias Que vai ser os novos pets aquáticos, né? E também galera, no lado do hospital vai ter esse atalho, vai ter esse caminho e ali vai ter uma âncora, né? É tipo uma âncora do barco naufragado E ali mais na frente vai estar o Bort, né? Aquele das pedras, aquele louquinho das pedras E se a gente entrar na água vai ter um mundo novo, galera Um mundo aquático, que vai ser o mar, né? Então, bora entrar lá Ó, ali tem a âncora, aqui vai ter o anzol da pesca E de isca, né? Vai ter um brinquedinho Que vai ser o propósito de mastigar E aqui embaixo tem vários coqueiros E tem um barco que a gente vai entrar nele, galera E galera, se você entrar no barco, você vai achar esse lugar Que eu achei muito legal, né? Tem uns coqueiros e é tudo no mar, tá galera? Tá parecendo o Bob Esponja Com as calças quadradas E também aqui tem umas barraquinhas Que eu acho que depois, em sete dias, né? Sexta-feira que vem Vai atualizar pra vir a gente comprar coisas, né? Não duvido que seja isso Aí lá tem o trono do pet Pelo que parece, né? Porque tem a patinha do pet E aqui em cima tem uma chave que a gente vai ter que achar, né? As três partes da chave E galera, aqui tem uma pedra com gravata Boca, né? Que é que o dele parece que é uma boca E um locus, galera Será que depois, na outra atualização Será que ela vai falar? E galera, continuando Sobre as três partes da chave Uma você vai encontrar por aqui Nesse menu aqui Até a menina tá com a chave na mão, ó É essa chave aqui, bem brilhosa Então, uma parte da chave vai tá bem aqui A outra parte da chave vai tá A outra parte da chave vai tá aqui Bem no meio, em cima de um coqueiro desse Eu não sei qual que Qual coqueiro que vai ser Porque aqui tem um monte, né? Aí você vai procurar por aqui em cima E a outra parte da chave vai estar E a última parte da chave vai estar aqui, galera Que eu consegui pegar, né? E aqui também tem uma lupa Pra gente olhar as estrelas Não sei onde tem, né? Porque a gente tá totalmente no mar Mas ok E galera, depois de você conseguir a chave Ela vai estar no seu inventário Em brinquedos O nome da chave é a chave do fundador E galera, depois de você conseguir a chave Você vai lá no cofre do shopping Do pet E vai e abre esse cofre, galera E ele vai começar a se abrir A chave vai se abrir sozinha, ó Vai começar a se abrir E depois você vai ter que abrir novamente Essa chave, ela é incomum Pra vocês saberem E aquele brinquedo que tá lá na isca Tá aqui, galera, ó É 275 books O cofre ele já abriu Então vamos entrar E você entrando, galera Você vai abrir novamente Com a mesma chave Quando eu peguei, né? Eu pensei que a gente ia Ia ter que achar outra chave Mas não Aí você pega Você abre o cofre A outra parte do cofre Com a mesma chave E aqui está aquele lugar, galera E ali vai ter a coroa do fundador Quando você pegar, né? Eu já peguei a minha E ela fica naquela Quando você abre o inventário Tem aquelas três interrogações Aí você vai e clica ali E a chave A chave do fundador E a coroa do fundador Vai estar ali, galera Ó Aí a tradução disso aí, né? Pra mim Vai ser assim, ó Que isso é pequeno demais Pra minha cabeça E precisa de um tempo Para pensar sobre isso Então o que que eu acho? Eu acho que isso aí Vai ser a coroa Pra colocar nos pets, galera E galera Esse foi o vídeo Se você gostou Já vai deixando seu like Divertido Se inscrevendo no canal E compartilhando seu vídeo Com os teus amigos Tchau, galera Até o próximo vídeo E fui!